Saudades Hoje é sexta-feira, então é dia de Espelho Mágico Eu tô atrás de alguém que topa se transformar na sedutora, gatíssima e muito fofa Matilde, a personagem da Rita Guedes em Eterna Magia Bom dia, Rita Guedes Bom dia, Rita Guedes Tentação de novo, show, tentação, show, tentação Vocês conhecem bem o estilo da Matilde de Eterna Magia, né? Sim, claro, Rita Guedes, bonitona, doutora O que você acha dela? Maravilhosa, linda O que você tem em comum com a Matilde de Eterna Magia? Ah, ela é toda sedutora E será que é essa? Você também é uma ansa grande Ah, sim, vou arrasar mais serranias também, né? Você arrasaria lá? Com certeza Olha só, olha lá, mais uma candidata para serranias Pela sua gentileza naquela noite Teria que cortar também Essa seria uma super transformação, hein, Rita? Você vai para a Globo comigo? Com certeza Se transforma na Matilde, vai ter que escurecer o cabelo, gata É, não, não tem problema, escurecer Não tem problema? Olha uma loira Rita falando que não tem problema Vai ter que mudar a cor do cabelo Ah, meu Deus É, loira vai ser uma amigrança radical Muda? Vamos, mudo Faz tudo Ih, olha lá Pode ir agora mesmo? Não Agora não? Não, agora não Porque eu só trabalhei Vai ter que dar uma escurecida Porque ela é mais castanho-afemilhado É, com certeza Vamos lá Eu acho que ela vai ficar parecida Que eu vou levá-la Você pode ir junto? Vou, vou sim Bora lá Agora? Agora Agora E aí, Cely, preparada para a transformação? Pronto, já pode começar Olha só Para isso a gente vai usar Nato Cor Chocolate Eu quero te ver igualzinha a Matilde daqui a pouco Beleza? Vamos arrasar Eu acho que a cor escura Está com tudo nesse verão Vai ficar bacana Eu dou uma boa força Que eu acho que a gente Acho bacana a gente mudar E isso é o que eu faço Esse baby lid Vai ser enrolado Vai ficar esse cachinho Vamos ver como é que será essa Matilde Eu também estou curiosa Selic de cartão é esse, gata? Para arrasar, né? Para arrasar com esse cabelo Ainda ficou bom, não ficou? Ficou ótimo Adorei Olha A cor é linda Ficou bem moderno agora, né? Ficou Porque na real A novela é de época Mas fica uma coisa retrô Hoje em dia Todo mundo usa babylades Eu também uso de vez em quando É, fica muito chique Muito bacana Olha, eu gostei Eu achei que Ela ficou Deu um ar mais chique Para ela Isso ficou bom nela E em mim ficou melhor ainda Adoro Olha aqui o kit Para você continuar linda Rita Guedes está lá no Projac Assistindo a nossa matéria Aliás, vamos aproveitar Para nos despedir Hoje é o último capítulo da novela, né? Que pena, né? Bom, mas agora Eu tenho que ir Você arrasou mesmo, Rita Espero que você tenha gostado Aqui da nossa Matilde Vamos para a tabela? Vamos Curtiu, não curtiu? Muito Ficou ótimo, viu? Parabéns O penchado ficou muito bom E essa cor te deixou muito bonita Arrasou